Olá, meus amigos, tudo bem? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Excelente noite a todos vocês. Esse vídeo aqui é muito importante para a gente discutir um assunto que me interessa bastante, questão de tecnologia e a inteligência artificial que está revolucionando o mundo como conhecemos e talvez muitas pessoas não estão prestando a atenção necessária neste assunto para acompanhar esse desenvolvimento e serão pegas de surpresa muito em breve com grandes coisas. Por exemplo, você já está vendo nos Estados Unidos, em Nova Iorque e em outros locais que aqueles cães robôs já estão sendo colocados na polícia já vão patrulhar ruas, vão participar de várias atividades e eles estão com inteligência artificial também. Então, identificação em tempo real das pessoas e etc. Muitas funções ali. Então, a inteligência artificial será aplicada em quase todas as áreas no mundo. Muitos empregos serão retirados para a humanidade e serão colocados para onde? Colocados na inteligência artificial. Por exemplo, lá no Twitter eu vejo direto agora vídeos inteiros que já estão sendo criados totalmente com inteligência artificial dispensando atores, atrizes, narradores, câmeras, filmagens, sets. Então, imagine se daqui a pouco o avanço está tão rápido, a qualidade, lógico, ainda não está nessa parte de vídeos de uma forma excelente, ela vai aumentando conforme o tempo passa e está aumentando rapidamente. Daqui a pouco, filmes inteiros serão criados em inteligência artificial. Olha aí. Então, ali você já, num filme, por exemplo, compreende ali já vários empregos. São milhares e milhares de empregos para um filme só. Começando desde o... Vamos começar de cima, né? Do ator ali na câmera até o pessoal todo que está atrás das câmeras ali em vários tipos de funções. Isso eu estou dando um exemplo até bobo aqui. Você pode aplicar isso a vários outros tipos de profissões. Então, nós estamos no meio dessa revolução, uma das maiores revoluções dos últimos anos, dos últimos séculos, eu acredito. E está acontecendo. E aí, muitos avisos estão sendo dados sobre a questão da humanidade. Elon Musk é um dos caras que vem alertando sobre a inteligência artificial, dizendo, olha, isso vai ser um perigo. Ela pode se voltar contra nós. Olha, ela vai... Pode acabar com a humanidade. São avisos que estão sendo dados. E ele vem buscando ali por uma legislação para regular essa questão do desenvolvimento da inteligência artificial. O que ainda não temos em vista, né? E agora tem mais um alerta sendo dado de que a humanidade pode não existir em 2030. Bom, não acredito que seja assim. E não existir. Mas acredito que até 2030 pode ocorrer grandes problemas, como também muitas soluções em torno da questão da inteligência artificial. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Dê a sua opinião sobre esse tema. Se inscreva aí no canal, ative as notificações. Imagens, eu já usei bastante aqui de imagens geradas por inteligência artificial. Gente, é uma coisa assim realmente surreal. Eu abro aqui, por exemplo, o Midi Journey. Eu vou lá, dou uma descrição do que eu desejo. Ele me dá uma imagem que parece imagem de... Realmente de uma foto tirada por alguém, sabe? É um negócio assim surreal. Vamos lá. No fim do vídeo eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, se eu tiver ainda aqui. É, vamos lá, ó. A humanidade será varrida da superfície da Terra em 1º de janeiro de 2030, né? Diz aqui a questão de opinião. Não acredito que seja assim, mas pode acontecer algo realmente terrível contra a humanidade através da inteligência artificial. Esta é a previsão do economista da Universidade George Mason, é o Ryan Kaplan, após analisar os efeitos catastróficos desencadeados pela persistência na pesquisa sobre inteligência artificial. Ele diz que a inteligência artificial poderá funcionar com tanta eficiência que acabará por eliminar a espécie humana e lança outra previsão. Olha o que ele diz aqui, ó. Com a possibilidade de aumentar suas próprias capacidades, a inteligência artificial torna-se-á inteligência infinita. Neste momento começará o início do fim do ser humano. Olha isso, gente. Bom, para ele o perigo não vem apenas do desenvolvimento da inteligência artificial, mas também quando o seu desenvolvimento descontrolado é combinado com os avanços da robótica. Os androides, isto é, os robôs com aparência humana, constituem um perigo iminente gravíssimo, muito mais que da mais sangrenta das guerras. Bom, você já vê que aquela ameca, aquela robô, ela já foi colocada o chat GPT-4 nela. A inteligência artificial já está dentro dessa robô com aparência humanoide. Então nós estamos vendo esse sistema sendo colocado. Você pega a inteligência artificial da própria Google, ela já está com o autoaprendizado, já está avançadíssimo. E ela está ali, ó, aprendendo, aprendendo, aprendendo. É uma coisa infinita e vai, né? Realmente é assustador. Por isso, ele redigiu uma carta aberta publicada pela Future of Life Institute em Cambridge, Massachusetts, e analisada por relevantes empresários e especialistas em inteligência artificial, onde pedem a interrupção temporária das investigações que estão sendo desenvolvidas na área de inteligência artificial. Entre os signatários está quem? O Elon Musk, como eu disse, que agora é dono do Twitter, da Tesla, né, SpaceX. Ele assinou junto com outras autoridades. Reguladoras, ele pede o quê? Que novas questões reguladoras sejam estabelecidas para desempenhar um quadro legal, bem como sistemas de segurança e vigilância de sistemas de inteligência artificial. Em suma, trata-se de encontrar técnicos que ajudem a distinguir entre o que é real e o que é artificial, bem como dispor de instituições capazes de agir face à dramática perturbação econômica e política que essa tecnologia irá provocar. Ele é o diretor, o Sam Altman, da OpenAI, a empresa que projetou o popular chat GPT, que eu citei até no vídeo de hoje para vocês. Reconheceu ter um pouco de medo de que a inteligência artificial possa ser usada para a desinformação em larga escala ou fazer ataques cibernéticos. Bom, essas imagens aqui, por exemplo, foram geradas por inteligência artificial. Olha isso, gente. Quando falaram que iam prender o Trump e tal, acabou que o tribunal deu uma segurada e parece que vão jogar aí para o ano que vem, né? Ano que vem, ano de eleição americana. E aqui você vê imagens que parecem reais, né? Você vê ali uma certa... Você consegue distinguir ainda essa imagem aqui específica, né? De que não é real, mas olha, né? Algumas outras saíram mais reais ainda, né? Olha isso. Eles fazendo como se os policiais estivessem prendendo o Trump, né? Ela cria rostos, cria as pessoas, etc. É um negócio assim realmente surreal, gente. O poder que está aí, né? Especialistas em inteligência artificial e pesquisador dessa tecnologia, Eliezer Yudikovsky, cofundador da Machine Intelligence Research, garante que interromper o desenvolvimento da inteligência artificial não é suficiente. Deve ser interrompido definitivamente, né? O que não vai acontecer, é óbvio, né? Uma tecnologia dessa não vão abrir mão assim tão facilmente, né? Vai avançar e está avançando de uma forma realmente rápida. Rápida demais. Bom, se nós olharmos, por exemplo, para a Bíblia, que eu sempre falo para vocês, leia o Apocalipse com os olhos de hoje, né? Com essas tecnologias todas. E você vai ter uma outra visão ali. Você vai ver como que a tecnologia será utilizada no fim dos tempos. e como que ali, para mim, na minha ótica hoje, está a inteligência artificial, tá certo? Você vê, por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente, se você olhar nos meus vídeos anteriores, mostrando sobre aquelas cidades do futuro que estão sendo construídas lá na Arábia Saudita, que é uma ideia pensada para várias nações. Você vai ver que são cidades totalmente controladas com inteligência artificial. Então, privacidade, etc., essas coisas não vão existir. Então, são aquelas realmente cidades distópicas que a gente via em filmes antigos, né? Quando passava na televisão e tal, a gente assistia via aquele mundo do futuro e tal. Esse mundo está chegando, gente. Está aí, né? E sempre barra no mesmo ano, 2030. Então, o que me chamou a atenção é ele falando aqui de 2030, a humanidade sendo varrida da Terra e as cidades projeta para ficar pronta em 2030. Aí tem a agenda 2030. Tem tanta coisa que dá o número 30. 2030, 2030. Então, tem muita coisa para acontecer. Bom, para a gente finalizar, eu separei duas coisas aqui para vocês. Uma nuvem estranha apareceu lá também nos Estados Unidos. Uma nuvem quadrada. Olha isso. Deixa eu ver se tem aqui. Tem uma outra. Essa imagem aqui, deixa eu tentar dar um zoom. Para você ver, né? Eu tenho mostrado para vocês aqui em vários vídeos e eu vou continuar mostrando nuvens estranhas, coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. Que para mim é o prenúncio de grandes eventos que estão por ocorrer. Aqui, como é que pode surgir uma nuvem quadrada, gente? Me diga algo. Como é que pode? Pois é. Aconteceu. E aí, no mesmo Estados Unidos, surgiu esse vídeo aqui, ó. Lá em Miami, na Flórida, ó. Olha a nuvem ali, ó. Me diga, o que é isso? Olha lá. Como que se tivesse ali, né? Alguma coisa mexendo assim, ó lá. Olha isso. Olha isso, gente. É normal? E não é a primeira vez que esse tipo de imagem aparece. Olha lá. É como que se tivesse alguma coisa ali atrás das nuvens, né? Atrás das nuvens e emitindo aquele tipo um raio ali, né? Ou de luz, alguma coisa. Olha lá. O que será que está acontecendo, gente? Essa é a pergunta que eu venho fazendo muito aqui. O que realmente está acontecendo? Olha isso, né? Então, são mais ali, são quase... É um minuto ali de vídeo mostrando essa questão. E não é a primeira vez, né? Se a gente olhar, tem, por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Que já é de um tempo atrás. Que também aparece esse raio ali, né? Olha lá. E fica se mexendo. Esse é mais iluminado, né? Pega ali o sol. Olha lá. O sol pegando nele. Então, dá mais... Ilumina mais, olha lá. Então, realmente, tem coisas acontecendo que fogem, por enquanto, a nossa compreensão. A gente fica buscando entender. E a gente pensa até na questão de manipulação direta do ser humano. Existem vários projetos, aí, várias coisas. O que eu posso dizer para vocês? Fiquem atentos. Prestem atenção nas coisas que estão acontecendo. E cuidado que virão grandes enganos. E muitos deles virão do céu. E nós vamos falar aqui sobre isso em próximos vídeos, tá bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações. E eu te convido aqui, ó. Dá uma passada lá no meu Instagram. Onde eu tenho postado bastante conteúdo, gente. E esse vídeo aqui é um vídeo importante. Ele está em inglês, mas eu coloquei uma legenda. E você vai ver essa moça aqui, de verde, fazendo um anúncio toda feliz. E você vai levar das profecias. Você vai falar assim, rapaz, que tempo a gente chegou. Então, dá uma olhada lá, ó. É facinho, ó. Digita lá, ó. Arroba Renato GBBR. Ou clica no link aqui na descrição também, que tem meu Instagram. Combinado, gente? Olha, que Deus te abençoe. Um excelente fim de semana para todos vocês. Um feriado, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.